Olá, meu Deus, eu quero dizer que a gente tem uma semana que gosta de fazer alguns outros de vocês, porque a gente tem uma casa toda, porque a gente tem uma casa toda, porque a Jesus, Deus está dizendo para a igreja de Filadélfia, eis que coloco diante de você uma porta aberta, mas antes disso ele diz, olha, eu estou compartilhando com você da autoridade, porque para a gente entrar pelas portas que Deus tem aberta e vai abrir para a gente, a gente precisa primeiro ter autoridade, então por isso ele diz, estou colocando uma porta aberta, entenda isso, tem uma porta aberta diante de você esse ano, uma porta que à medida que você caminha em autoridade, você vai acessá-la, e essa porta é uma porta de oportunidades, Deus coloca diante de nós uma porta de oportunidade, de crescimento, de engajamento, uma porta de oportunidade, de favor e de graça, por isso a igreja de Filadélfia, que era uma igreja que ele mesmo diz, olha, você diante de todos, você tem pouca força, mas eu estou te dando essa oportunidade, eu estou te dando acesso a essa cidade, eu estou te dando uma cidade por herança, sabe? Às vezes a gente acha que somos aprovados à medida da capacitação que temos, que somos aprovados à medida da força que nós temos no nosso braço, mas a grande verdade é que em Deus nós somos aprovados à medida em que o sangue de Jesus é real na nossa vida, à medida em que a nossa autoridade nos faz entender as portas e perceber as portas que Deus está abrindo diante de nós, por isso Jesus está dizendo, Deus está dizendo para a igreja de Filadélfia, eu estou dando autoridade diante dos homens, você é fraco, mas eu estou te dando uma porta aberta, eu estou te dando uma cidade por herança, eu estou te dando uma família por herança, eu estou te dando uma igreja por herança, eu estou te dando os seus parentes por herança, eu estou te dando aquilo que está diante de você como herança, e aquele que te via como fraco, aquele que talvez achava que você tinha pouca força, vai usufruir do que você carrega, percebe? Porque a nossa força não está no quanto nós conseguimos por nós mesmos produzir, mas o quanto nós conseguimos descansar, desfrutar. A vida com Deus é sobre um deleite, é sobre entender que o sangue de Jesus nos faz ser aprovados para viver essa vida onde nós ganhamos por herança. Por isso, em 2023, eu quero de verdade te convidar a você entrar com autoridade nessas portas, a você se envolver, a você se engajar, a você perceber que as portas já estão abertas diante de você, e essa porta você não vai conseguir na força do seu braço, mas na força do seu deleite em Cristo, Deus vai te dar uma vida sobrenatural por herança. Deus te abençoe e até amanhã.